Abaixa, Deus Aleluia 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 Já fiz o tempo de tudo pra mim fazer Aleluia Já me calme com o desejo do que foi Consegui-me De jogar no meu caboço Na tentativa de apagar o sonho Os sonhos que mudiam E o sonho pra mim Aleluia 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 Entre Fraud Aleluia 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 Vem lá embora E depois guardando o que deseja Neste ano eu fui fora do mar Quando eu venho de ver a outra feira Mas estou aqui Vou achar o meu lado de mim O menino até pensou Pensou de um cristão Ele te arrepentiu E você qual é a sua noite Vou achar o meu lado de mim E descarando o meu lado de mim Existem đến do mar E quando eu venho de ver a outra feira E depois guardando eles Porque eles todos se empen grimam Pensou de um preço E esqueçam de mostrar Eles será nuestra갈ida leadership Quanto mais o tempo passa E você que entende a questão Não entendo muita coisa O que aconteceu Mas não confio no Deus que me ama Me escolheu e me enxergou na lava E não quer correr até o meu estado Que mais te deixou ir Aleluia! Mesmo que seja esquecido Que eu não me amo Tenho certeza que o caminho Hoje levou pra ti Pois quem quiser acredite certo Quem está vivo até de te deixar Enxergar o mal que você perdeu E se abençoe, adoro o Senhor! Amém! 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 A mudança que te escolheu, e essa é a velha que chama O meu é a brilho, e isso é a velha que está aqui O meu é a velha que diz O inimigo acertei o chão, ele já te encheu Amém. 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 Amém.